Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal da Kirsch Motorhomes, eu sou o João Ávila e hoje vou te apresentar um veículo de venda, esse lindo Volare A6, ano 2002, montagem 2022. Vem que eu te mostro. Mostrando um pouquinho mais para vocês esse lindo Volare A6 do ano de 2002, que possui um motor MWM 4 cilindros de 130 cavalos. Mostrando essa lateral para vocês, ele possui um todo manual como vocês podem ver. Também o veículo tem 6 pneus novos, bem conservados. Esse veículo que foi montado pela Space Motorhomes. Agora a parte da tulha, é uma tulha bem ampla, bem grande e tem um espaço bem bacana. Aqui também pessoal, ela possui câmera de ré, nessa parte lateral. Ela tem esse aquecedor de passagem, um aquecedor novo, filmando mais um pouquinho nessa lateral. O veículo possui duas baterias de 240 amperes e uma do carro de 80 amperes. Mostrar agora para vocês a parte interna desse Volare A6, entrando dentro dele aqui, mostrando um pouquinho mais do painel. Veículo que possui ar-condicionado próprio, aqui nessa parte da mesa, essa dinete que baixa vira-cama. Ele também tem alguns armários aéreos. Aqui a parte da cozinha, torneira Monocomando, também possui um fogão de duas bocas e um forninho da V-NATX e um micro-ondas. Ele tem essa geladeira grande, já 12 volts. Aqui também tem outros armários, né? Montagem pela Space Motorhomes do ano de 2022. Aqui ele também possui um armário grande com gavetas. Aqui filmar um pouquinho mais do banheiro pra vocês verem. Tem essa pia com água quente e fria também, uma ducha deslizante e o vaso porta-pote. Aqui ele tem uma janela e um exaustor lá em cima. Aqui a cama do casal, essa cama que é bem ampla, com algumas janelas, também algumas cortinas. Essa televisão vai ser instalada, já vem nele. Então, pessoal, mostrando também, ele possui um ar-condicionado Dometic de 15 mil BTUs. Você que ficou interessado nesse lindo volar A6, entre em contato conosco da Kirsch Motorhomes ou venha nos visitar o nosso showroom aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Obrigado.